Olá, eu sou a Renata Pitanga e está começando mais um Me Salva Shoptime. É aqui nessa casa linda que eu e uma super equipe estamos conhecendo e transformando mulheres especiais na sua melhor versão. Tem sido um prazer dividir essas histórias com vocês, eu estou amando. A minha convidada de hoje, ela já chegou, é a Rosângela. Vamos lá, você dá um pouquinho mais dela? Vem comigo. Oi, Rosângela. Tudo bom? Bem-vinda à nossa casa. Essa casa é um luxo, não é? É, que casa é essa. Fiquei assim, ó, de queijo caído. Não é, eu estou até hoje. Maravilhosa. Diz uma coisa, já assisti Shoptime, que eu já sei. Há muitos anos. Já está ligadinha com a gente há um tempão. Que bom. E como é que foi esse momento em que a gente anunciou? Vai começar um programa de um reality show, de transformação. Vou me inscrever. Ah, Renata. O que te deu o clique? Olha só, eu assisto Shoptime todos os dias, né? Então, assim, à tarde, à noite, é Shoptime lá em casa, não tem jeito. Eu queria me inscrever quando teve um outro reality que foi para os apresentadores. E acabei deixando passar, não me inscrevi. Você é minha colega de trabalho? Queria muito. Como é que você perdeu essa chance, Rosângela? Pois é, mas aí acabou passando. Quando eu vi você anunciando, eu falei, ah, não, dessa eu não vou deixar passar. Mas, assim, ainda achava que não ia ser chamada. Como é que eu ia ser chamada, né? Eu, justo eu, achava que não. Deve ter tantas pessoas. Não, não, falei, ah, vamos chamar as menininhas mais novinhas. Mas, meu amor, você cá está. A família apoiou? Super! Ela falou assim, ai mãe, deixa de ser ridícula, mãe, você vai se inscrever? De jeito nenhum. Minha filha está vibrando. Meu marido está, assim, achando que eu estou me divertindo pra caramba. E eu estou, né? Estou super feliz. E eles sempre me apoiaram em tudo. Então, ia ser diferente agora. Que bacana, que bacana. Fico contente. Me fala um pouquinho de você. Você é professora? É, nem sempre eu fui professora. Eu, primeiro, fiz contabilidade, trabalhei numa multinacional. Depois que eu vim de São Paulo pro Rio de Janeiro, eu resolvi mudar de profissão. Minha vida é muito de ciclos, né? De renovação. Eu gosto dessas mudanças, dessas novas etapas na vida. E daí eu fiz faculdade de letras e fui ser professora. Desde o primeiro ano de faculdade que eu já leciono. Então, isso já tem muitos anos, já faz tempo. Que bacana. E eu sei que essa profissão que você se encantou, que você ficou tantos anos. Ela te trouxe muitas coisas boas, mas ela também foi o ponto de start pra um problema que você depois começou a sofrer. Vamos falar um pouquinho sobre essa sua briga com a balança? É, porque, na verdade, assim, dar aula pra mim... Eu não sei como eu fazia outras coisas antes. Dar aula pra mim é a coisa mais gostosa que existe no mundo. Eu lido com adolescentes dos 11 aos 18 anos, mais ou menos. E é a minha vida. Eu adoro o que eu faço. Eu até fico emocionada quando eu falo, porque é realmente muito prazeroso dar aula. E eu trabalhei durante muitos anos numa escola, que eu trabalhava de manhã, à tarde. Então, eu pegava as crianças num turno, depois pegava de novo no outro turno. E depois passei por um processo de doença e fui demitida desse emprego, em que eu fiquei 12 anos. E aí começou um processo de tristeza, de depressão, e isso me fez ganhar peso. Isso foi associado também a uma mudança de hábitos, né? Porque a gente acaba comendo mais, ficando mais ansiosa. E eu comecei a ganhar peso, fui a 115 quilos. E chegou um momento que eu tava, assim, me achando péssima, me achando horrorosa, me achando feia. Eu não saía mais pra... Nem pra jantares de família eu ia mais. Então, tinha aniversário de algum familiar, eu não ia porque achava que a roupa não tinha ficado boa, porque nada me servia, porque eu ia ficar inadequada nas fotos. E foi aí que eu optei por fazer uma mudança radical na minha vida e consegui eliminar 50 quilos. Através da cirurgia bariátrica, que é uma cirurgia... Você tem que ter muita coragem, né? As pessoas, quando elas decidem que... Chega, não tô mais conseguindo emagrecer, já tentei dieta, já fui praspar, já fiz ginástica, já fiz de tudo. Elas acabam se agarrando a essa que parece ser a última chance. E ela é muito efetiva. Foram 50 quilos embora. 50 quilos, isso tem dois anos. Agora, mesmo antes da cirurgia, porque agora faz dois anos, né, que você... É o aniversário de dois anos e me salva. Veio pra celebrar e pra ser mais um presente pra essa sua nova vida. E como é que andava a vaidade? Independente de você estar com mais peso ou menos peso, você se considera uma mulher vaidosa? Renata, eu sempre fui. Sempre fui. Ó, tem foto minha de três anos de idade, em preto e branco, ainda não posso nem falar que entrega a idade, né? Mas hoje em dia, foto artística. É, é. Uma foto artística. Isso. De três anos de idade que eu tô assim, penteadinha no cabelo, de bota, mini saia, reloginho, bolsa do lado. Sempre fui vaidosa, sempre gostei de me cuidar, sempre gostei de me arrumar. E os seus cuidados com o cabelo? Você entende o seu cabelo ou ele é um problema pra você? Eu entendo o meu cabelo, eu lido bem com ele, mas eu mudo muito. Eu gosto bastante de mudar, porque, como eu te disse, tem essa coisa dos ciclos pra mim. E olha, a Rosângela, já passaram muitas mulheres por aqui, no Camarinha, ela falou assim, eu quero uma mudança grande, tá? Eu tô topando cortar, pintar. Não pode ficar com o cabelo todo colorido, mas eu topo o que vocês sugerirem. Eu achei muito legal a sua disponibilidade, a sua confiança e a sua entrega. Eu estou com vocês, você tá me conhecendo hoje, mas eu conheço você há muitos anos. Eu conheço vocês no Shoptime há mais de dez anos. Vocês fazem parte da minha vida, do meu dia a dia. Eu abro os armários da cozinha, eu tenho Shoptime. Eu abro os armários do banheiro, Shoptime. Eu vou dormir o cobertor da minha cama? É Shoptime. Sofás da minha casa? Prato? Eu tava almoçando hoje aqui, e falei, ai, igual ao meu, tô me sentindo em casa. Então, eu tenho essa identificação com você. É confiança. É confiança. Isso aí é amizade já de mais de dez anos. Além do que agora, foi como eu te falei lá no Camarim também, né? Vocês começaram com essa coisa de responder a gente pelo YouTube, a gente conversa no YouTube, vocês respondem na televisão, a gente se sente mais especial ainda, né? Mas é pra sentir mesmo. A gente tem esse carinho, esse cuidado com o nosso público, porque são amigos. A gente pode não se conhecer pessoalmente. Hoje, quando eu cheguei, você falou, ela existe! Eu chegando, ó, toda torta, toda... Não cheguei assim, não. Eu falei, ai, meu Deus, Rosângela me conhecendo, eu assim... Eu fico muito feliz. Essa é a parte mais gratificante do meu trabalho, assim, eu não tenho a menor dúvida. Agora, você já teve alguma história curiosa com corte de cabelo? Já aprontou alguma? Já. Adolescente, imagina, né? Tinha um cabeleireiro muito famoso na Avenida Paulista, em São Paulo. Nossa, porque um cabeleireiro assim, um cabeleireiro assim... Fui eu lá. Renata, eu sei de lá, eu não sabia o que eu ia fazer, porque ele fez um tal de um pigma leão no meu cabelo, raspou aqui do lado, eu não tinha como esconder aquele raspado aqui do lado. Não acredito. Juro, eu tinha 15 anos. O pigma leão em cima é... Aquele... Tipo, isso. Um chororó raspado? Raspadinho aqui do lado, que nem índio. Falando de mulheres, interessante, bonita, e você vê televisão, você fala assim, essa daí é danada. Quem é aquela danada que você fala assim, minha filha, você passou na fila da beleza quantas vezes, que irritação? Quem te irrita, de bonita? Quem é que você fala assim, chata? Tem, a jornalista Renata Vasconcelos. Eu acho uma pessoa maravilhosa, poderosíssima. Ela é linda, inteligente, chique. Ela está alinhada sempre, não é? Eu também acho. Eu acho ela também um escândalo. Não, e abre a boca, a gente fica assim, ah, né? É uma referência pra mim de mulher atual, de beleza, de padrão de inteligência. Trabalha, é mãe, né? Eu acho que ela, a Renata, consegue resumir muito o que a gente também faz no nosso dia a dia, que é conciliar a nossa vida. Ela tem dois filhos, tem uma rotina também que não deve ser fácil no jornalismo. Que bacana, gostei. É brilhante esse outro lado dela também, né? No próximo bloco, a gente começa a transformação da Rosângela. Ela vai ficar mais linda ainda, porque ela tem uma alma especial, você não pode perder. A minha expectativa é muito mais do que estética, né? É, na verdade, é um movimento que eu acho que vai me dar muito mais ânimo e muito mais alegria. Essa transformação de fora vai repercutir aqui dentro. Chegou o momento da gente começar a nossa transformação. A Rosângela tá aqui, tá animada, tá ansiosa, Rosângela? Super. Tá? E eu recebo hoje a Daniela Buquerque, que é especialista em coloração, em corte, que é uma fera na área. Tudo bem? Tudo bem, Renata. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. Quero deixar a minha amiga muito feliz, com visual novo, mas eu preciso muito da sua ajuda. Ah, eu tô aqui pra isso. Vou deixar ela maravilhosa hoje. Tenho certeza. Eu queria que você desse uma olhadinha no cabelo e me contasse um pouquinho que estado que está essa situação, hein, Rosângela? O negócio não tá bom pra você não, minha filha. Rosângela, você tem hidratado esse cabelo? Não, juro que não. Ah, dá pra perceber que não tem hidratado o cabelo. Então, o cabelo da Rosângela, ele tá opaco, tá sem brilho, por conta da descoloração, porque a descoloração, ela tem amônia. E a Rosângela, já descolora há um bom tempo, né, Rosângela? Há bastante tempo. Ainda tem aqui a questão da piscina, praia, também no verão a gente abusa um pouquinho, né? Porque as cutículas, elas ficam mais abertas. Então, o cabelo vai ficando mais fraco, ele vai ficando sem vida. Vai partindo, vai cristalizando o fio e partindo. E o cabelo da Rosângela embaixo, né, nas pontas, ele não tem o mesmo volume que tem no meio e que tem na parte de cima. Por que ele vai ficando minguado? Porque aqui em cima é a parte natural do cabelo da Rosângela. E embaixo é a parte que tá totalmente processada, devido ao tempo que ela tem de descoloração, o processo de amônia no cabelo. Nesses casos, a solução vem com a... Tesoura. E a gente vai fazer um corte maravilhoso em Rosângela hoje, né, Rosângela? Qual é a sua sugestão de corte? Ah, eu quero fazer um long bob bem moderno na Rosângela pra mudar e tirar essas pontas danificadas do cabelo dela. Tá, mas e essa cor que em cima tá escuro, que embaixo tá mesclado, que tem amarelado? O que a gente faz com isso, meu bem? Isso aí, tudo nós vamos resolver com a Rena Creme Súria Brasil. Nós vamos uniformizar essa cor do cabelo da Rosângela e devolver brilho, macia e sedosidade ao fio. Opa! Diagnóstico feito. E qual vai ser a solução? Como é que a gente vai cuidar do cabelo da Rosângela? Bom, a gente vai fazer na Rosângela hoje a Rena Creme Súria Brasil, na cor preto, que vai aproximar um pouco a cor natural da raiz da Rosângela, vai devolver brilho, sedosidade e maciez pra esse fio. O que é legal da Rena Creme Súria Brasil é que a gente... Eu já vi aqui em várias meninas, né, que passaram na transformação, como o cabelo fica brilhoso. E é a única coloração que colore e trata ao mesmo tempo. Como não tem amônia, não tem água oxigenada, o cabelo fica com brilho. E agora a gente vai ver a transformação da Rosângela. A minha dica pra vocês de casa é a higienização do couro cabeludo. É extremamente importante fazer essa higienização, no mínimo, três vezes por semana. Porque se você não faz essa higienização do couro cabeludo, o folículo piloso, ele fica entupido e termina tendo queda de fios. Outro erro que as pessoas cometem é aplicar o shampoo diretamente no couro cabeludo. É importantíssimo que aplique primeiro na palma das mãos e depois faça toda a higienização. O shampoo diretamente no couro cabeludo pode causar fungos e a queda dos fios. Bom, meninas, antes de aplicar a Rena Creme Súria Brasil, o couro cabeludo e os fios precisam estar extremamente higienizados. E pra fazer essa higienização, eu vou usar hoje aqui o shampoo de frutas da natureza Moranga Buriti. Esse shampoo, ele vai deixar o cabelo extremamente limpo pra fazer a aplicação da Rena. Coloquei o shampoo na palma da mão, passei uma mão na outra e fui aplicando até chegar ao couro cabeludo. Então aqui eu tô lavando bem esse cabelo da Rosângela, pra que a Rena penetre totalmente. Não só o couro cabeludo, como o fio, porque o fio do cabelo da gente, às vezes a gente aplica algum termo ativado, algum creme, algum leave-in, e ele vai estar totalmente ali no fio e vai fazer com que a Rena não penetre. Tem que retirar totalmente, que às vezes a gente pensa que retirou o shampoo, mas não retirou. Tem que ir até profundamente tirando tudo. Esse shampoo, você sente que ele limpa bastante, né? E o couro cabeludo fica bem fresquinho com ele. Dá pra sentir quando você passa a mão. Até passando a mão, você sente, você vê a limpeza dele. Bom, meninas, depois do cabelo lavado, tirei 80% da água com a toalha, dividi em quatro partes. É muito importante fazer a divisão correta pra que os fios fiquem totalmente aplicados. Eu vou mostrar pra vocês agora a nossa Rena Creme Súria Brasil. Olha como ela vem completa. Tem luva, coloquei as luvas. É extremamente importante agitar bastante antes de fazer a aplicação da Rena. Gente, esse bico aplicador deles é muito, muito, muito fácil pra vocês em casa aplicarem sozinhas nos cabelos. Olha isso. Olha que praticidade. Então, depois de todo aplicado, usa a toca pra abafar e agir melhor o produto. Depois da pausa que nós deixamos no cabelo da Rosângela, nós vamos enxaguar abundantemente. É extremamente importante enxaguar abundantemente pra que não fique nenhum resíduo da coloração nos fios da Rosângela. Agora nós vamos tratar o cabelo da Rosângela com a máscara Color Fixation, que além de tratar o cabelo, ele vai ajudar na fixação da cor. Uma dica importante também é que você nunca pode colocar a mão dentro do potinho. Sempre separa um pincel, como eu vou fazer aqui agora, um pincel, um pente, uma colherzinha. A mão da gente às vezes tá suja e contamina o produto. É muito legal a gente dividir os fios, o cabelo, começar da parte de baixo, aplicar e ir luvando. Porque aí você realinha o fio e você vai ver que todo o fio tá tratado. Não tem nenhum fio que ficou sem o produto. E aí a gente vai luvando até chegar à frente. Depois que a gente luvar o cabelo todo, pega um pente e passa no cabelo pra você ter certeza que todos os fios estão com o produto. Daniela, eu tô amando num grau. Me conta. Eu tô apaixonada pelo resultado. Realmente me surpreendeu muito o resultado do cabelo da Rosângela. Não, eu tô muito contente, eu tô muito feliz. Eu acho que eu fico mais ansiosa que a participante. Eu tô super ansiosa também pra ver. E olha, lembrando que todos os produtos da Súria Brasil você encontra na página do Me Salva no site do Shoptime. Súria Brasil tá presente em 42 países. Então tem que aproveitar, tem que experimentar, tem que escolher a sua cor favorita. No próximo bloco eu volto. Eu quero te agradecer pela sua ajuda. Ai, obrigada, Renata. Por esse carinho com a Rosângela, que ela é muito querida. Todo meu, de participar e de cuidar de uma mulher com uma história tão fantástica, né? E deixar a Rosângela mais bonita. E ver aquele sorriso que tá estampado no rosto dela. É isso que vale a pena. Isso aí. E a gente volta no próximo bloco com dicas de maquiagem. Você, claro, não vai perder. E agora chegou o nosso momento de maquiagem com a Jéssica Almenar. Tudo bom, Jéssica? Tudo ótimo, Rê. Mais uma vez aqui com a gente e já cuidando da Rosângela querida, que já tá com o cabelo pronto. A maquiagem já tá até um pouco já iniciada, já começou a passar uma sombra, não foi? Eu tô só finalizando aqui com o quarteto Glanda Tracta o esfumado e já tá pronto. E Jéssica, a mulher que inspira a Rosângela, o referencial dela de beleza, é a Renata Vasconcelos, apresentadora. E a Renata, ela tem uma maquiagem que é muito peculiar, que é muito ela, né? Que é um delineado que eu nunca vi em nenhuma outra apresentadora de telejornal. A Renata tá sempre com aquele mesmo estilo de maquiagem. Será que a gente consegue também trabalhar um delineado na Rosângela? Consegue. Eu tava batendo um papo com a Rosângela pra conhecer um pouco mais, saber o que ela usa de maquiagem. E ela falou que ela é apaixonada por delineado. E ela tem até um delineado que é uma micro, uma tatuagem já bem antiga. Então hoje nós vamos falar sobre delineador e ensinar pro pessoal de casa técnicas de delineação. Ó, fecha os olhos pra mim. Essa aqui é a opção de delineador em caneta. O delineador em caneta, ele é uma das ferramentas mais simples pras pessoas começarem a treinar delineado. Por quê? Delineado é treino. Não tem jeito. Você tem que treinar, tem que praticar pra conseguir um delineado perfeito. Aquele delineado gatinho, que a gente puxa aquela perninha bem mais avantajada, é recomendado pra formatos de olhos que tem espaço pra fazer isso. Porque existem técnicas. Por exemplo, quem tem o olho muito pequeno, não tem muito espaço, é legal não começar o delineado do começo. Começa o delineador do meio pro final. Temos outra opção de delineador, que seria assim, ó, um disquinho. Que é sensacional. A Rosângela, inclusive, falou que já tinha visto comigo, não foi? E no seu Instagram. É verdade. Você mostrou. Exatamente. Eu conheci, eu fiquei tão contente. Eu falei, nossa, eu divulguei lá, eu achei muito bacana. Ele é um disco. Ele é um disquinho, ó. Ele anda, ele é mais fácil pra aplicar. Então, assim, quem não tá habituado a caneta, a gel, a esse tipo de... Não tem esse costume? O delineador em disco pode facilitar a vida. Então, pra hoje eu vou aplicar o blush nessa pele que já tá pronta. A pele dela eu fiz com uma base hidratante pra dar um viço na pele. Tô aplicando um blush só pra dar aquela corzinha. É, agora eu vou passar um iluminador. Uma dica que eu deixei pra dar pro pessoal de casa também, pra Rosângela, é... A sombra dela já tá pronta. Agora eu vou vir com o iluminador em pó. Esse é o douradinho, é o 15. E vou esfumar essa bordinha. Sabe uma dica legal? Se você esfumou, esfumou a sombra. E continuou aquela marcação, que é aquele risco que você tá vendo ali, sabe? Você pega um pó compacto, um iluminador, e vai esfumando aquela bordinha. Gente, onde fica a iluminação? Iluminação é sempre acima do blush. Ela tem que projetar nos olhos. Tá, e você colocou na parte interna dos olhos. Isso. Também não deve ser pra todos os tipos de olhares, né? Não, porque vai trazer luz e vai afastar ainda mais. Você pode escurecer? Pode, deve escurecer. Porque quando você escurece aqui, um olho afastado você junta. Aí agora a gente tá finalizando esse iluminado. Pega a pontinha do nariz, aqui acima dos lábios, do arco do cupido. Pra poder vir com o batomzinho, que ela já tá fazendo até um biquinho aí. Qual que você escolheu pra ela? Ó, eu escolhi o batom Paris. Ai, que coisa fina. É fina pra combinar com ela, né? Chique. É a minha cara. Ele é um nude, meio rosadinho. Então assim, como ela não tá habituada a usar muita maquiagem no dia a dia, eu optei por esse batom pra poder ficar uma coisa mais... mais clean. Ela não gosta do efeito mate, que é seco, tem a opção hidratante. Aí fica a critério da pessoa. Mas é muito bom. Maravilha! Tá chegando a hora da gente mostrar a nova Rosângela. A Rosângela que tem uma história linda de superação, de reencontro. Tá aqui, olha, finalizando esse pacote aqui com a gente no Me Salva. Tudo certo aí? Tudo certo. Só finalizando com a máscara e a Rosângela tá pronta. Maravilha! Então vamos agora finalizar com a máscara e encontrar a nova Rosângela. Vambora! Há dois anos, a Rosângela passou por um processo de emagrecimento que a fez perder 50 quilos. Mas ela ainda sentia falta de um algo a mais. Ela queria melhorar a autoestima, queria ganhar mais ânimo. Ela pediu uma ajuda pro Me Salva e a gente atendeu. Chegou a hora, Rosângela? Vem cá! Você tá muito chique. Ai, eu tô muito curiosa. Gente, tô chocada. Eu vou contar até três e você pode virar. Tá. Um, dois, três. Pode se olhar. Renata! Ai, meu Deus! Posso chegar mais perto? Posso? Abraça o espelho. Gente, mas é outra pessoa. Vou chorar. Você não tá linda. Tô toda arrepiada. Olha aqui. Olha aqui. Você tá maravilhosa. Gente, ficou maravilhoso. Vocês me salvaram. Agora se completa esse ciclo. Gente, ficou lindo. Olha esse cabelo. Ai, Renata, como é que eu posso agradecer? Dá um abraço. A gente vai voltar pro nosso sofá pra bater esse papo gostoso. Vamos lá. Vamos lá? E aí, minha linda? O que você achou? Renata, acho que não sou eu até agora. Ainda acho que não sou eu. Fiquei tão encantada, tão feliz. Quando eu tava lavando meu cabelo, eu já tava sentindo a diferença, né? Da hidratação, né? No toque. Depois eu passei a mão assim porque eu não podia ver, né? Pois é. Só ficava... Mas podia tocar. Isso a gente deixava. As regras eram claras. Confesso que foi um susto, né? Na hora que eu vi. Porque eu nem me lembro direito como é que eu era antes, né? Assim, porque agora, nova mulher. Adoro. Deleta, né? Deleta e vamos seguir em frente. Com certeza. Muito legal. Olha, vamos dar umas piadinhas pra relembrar, então, já que você esqueceu como você chegou? Olha lá. Vamos sim. Olha como você... Olha aquele cabelo fraco. Ralinho, né? Eu nem me lembrava mesmo. Horrível. Péssimo. Renata Vasconcelos que se cuide, hein, meu bem? Eu achei que ficou assim e ficou uma obra de arte. Ah, eu fiquei melhor ainda porque sou eu, né? Exatamente. E ó, tem presente pra você. Oba, adoramos presente. Pra você seguir com as dicas que você aprendeu no nosso Me Salva, pra dar continuidade nos seus cuidados, tem um kit completo pra você fazer em casa. Obrigada, obrigada, Surya. Obrigada, Renata. Obrigada, Shoptime. Eu não tenho palavras pra agradecer a você, toda a sua equipe. Maravilhosa. Olha, prazer. Como eu passei momentos aqui inesquecíveis, realmente eu tenho certeza que eu vou levar pra vida. Que bom. Fico muito feliz. Tem mais presente. Opa! Olha só. Tá tráctea. Que maquiagem que ficou maravilhosa. Ficou leve. Muito, muito obrigada a você, Renata. Eu que agradeço a confiança. Total. Obrigada. Agora mais ainda. Muito bom. Muito mais. Ser bela é estar em equilíbrio e harmonia. E a beleza é uma característica muito particular. Combina um negócio comigo? Repete comigo. Eu vou me aceitar. Eu vou ser feliz hoje. Eu vou me respeitar. E só por hoje, eu, você, será a sua prioridade. Muito obrigada pela companhia de vocês. Tem sido um prazer enorme participar do nosso Me Salva Shop Time. Até o nosso próximo episódio. Na semana passada, eu cheguei muito triste no trabalho. Não tinha passado maquiagem nem nada. E ela é uma amiga recente. Tem pouco tempo que ela me conhece. Mas ela teve a sensibilidade de perceber que eu não estava bem naquele dia, naquela manhã. E ela me falou assim, Rô, essa não é você. Eu falei, ah, porque eu não passei maquiagem hoje, não passei nada. Ela falou, não é isso. Está faltando aquele brilho nos seus olhos. Aquele bom dia, espontâneo, gostoso, que você sempre dá. Eu falei, ah, eu estou passando por alguns problemas. Ela falou, não, mas não é assim. Você vai passar por esses problemas de cabeça erguida. O nome dela é Sônia. Aí ela falou assim, faz o seguinte. Pega aqui meu rímel. Passa esse rímel lá no banheiro. Depois você vem pra cá. E nesse ir ao banheiro e passar o rímel e voltar, já deu uma alegrada no meu dia. Porque eu falei, nossa, alguém teve a sensibilidade de perceber aquele meu momento. E me dá a mão, né? Estender a mão pra mim. Na forma daquela maquiagem. E é isso. Aí eu passei um batom e quando eu cheguei na sala eu estava poderosa. Poderosa porque eu sabia que eu podia contar com as pessoas que estão ao meu redor.